Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo de The Last of Us parte 2, dessa vez para conferir o conteúdo excluído do game. Eu já trouxe esse tipo de conteúdo para vocês sobre um também, aliás muito obrigado esse vídeo com o conteúdo excluído do The Last of Us. Um foi um sucesso aqui no canal, vou deixar ele sugerido para vocês inclusive e eu trouxe do 2, na verdade o final excluído do 2. Vou deixar esse conteúdo sugerido para vocês em cards aqui em cima, lembrando que a nossa playlist do The Last of Us parte 2 com todos os vídeos produzidos sobre o jogo aqui no canal vai estar na descrição para vocês, beleza? Com relação ao parte 2 eu resolvi fazer um conteúdo excluído apenas para o final, porque é um conteúdo muito específico, geralmente esse tipo de conteúdo, final excluído, atrai muito público específico. Traduzindo a galera que só quer ver o final que foi cortado, como seria o final de repente do The Last of Us parte 2, entenderam? Vou juntar tudo nesse vídeo aqui e vou trazer todo esse conteúdo excluído para vocês, beleza pessoal? Só que antes, obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal para a gente continuar esses vídeos maravilhosos sobre o game que a gente tanto ama, então vou pedir a força de vocês, você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever e lógico, ativar o sininho das notificações para você ser notificado quando eu publicar um novo vídeo. E o like, lógico, para fortalecer, para a gente levar esse vídeo, alavancar ele dentro do YouTube, beleza pessoal? Ah, e vocês perceberam que o meu cenário está meio fora do padrão aqui, eu estou fazendo algumas mudanças no meu cenário, no meu setup e fazendo alguns testes, inclusive peço a opinião de vocês nos comentários, beleza? Aproveitar também para agradecer todos os nossos membros do canal, que colaboram todos os meses financeiramente aqui na produção de conteúdo do meu canal de games. Obrigado pessoal, agora sim. The Last of Us é uma grande franquia exclusiva da Sony, The Last of Us parte 2 agora um grande jogo. E essas grandes produções vocês sabem que os caras colhem um material denso, entre tentativas, fracassos, testes e lógico, todo esse material robusto, nem tudo dá e nem tudo pode ir para o jogo final, que é o caso do The Last of Us parte 2. Vocês sabem que os jogos de mundo aberto é uma tendência, agrada muito o público, a nossa comunidade nos videogames e The Last of Us parte 2 quase foi um jogo de mundo aberto. Cara, eu fico imaginando como seria. Isso porque eu não imagino The Last of Us como um jogo de mundo aberto, saca? Eu gosto dos jogos de mundo aberto, mas como se tornou uma tendência e os caras quererem fazer jogos cada vez maiores, né, mais longos, né, repetindo muito conteúdo, não sei se funcionaria para o The Last, tanto que não aconteceu. Bom, mas o jogo seria em mundo aberto, a gente viveria aquela parte do início em Jackson com a Abby, ela estaria em Jackson, a gente faria algumas missões, principalmente para ganhar confiança do Joel, olha que legal, galera, curioso, né? E depois da gente ganhar essa confiança do Joel, fazendo as missões ali em Jackson, nesse mundo aberto que a gente teria, a Abby mataria o Joel. Só que a Naughty Dog resolveu mudar de ideia porque a morte do Joel, vocês sabem, vocês sabem que é todo o gatilho para o The Last of Us parte 2 e justamente por isso a Naughty Dog resolveu não tomar esse caminho. Engraçado que inclusive até o diretor Neil Druckmann disse que a Naughty Dog teria competência sim para fazer um jogo em mundo aberto, para fazer um The Last of Us em mundo aberto, mas eu fico com meu pé atrás. Aproveitar que a gente está falando sobre o Joel, teria mais conteúdo excluído com relação a ele. Aliás, teve muito conteúdo excluído com relação ao Joel. O Joel teria uma namorada, a Esther, que foi descartada. Eu lembro antes da gente lançar, antes da Naughty Dog lançar o The Last of Us parte 2, eu trouxe um conteúdo aqui no canal que era o epílogo do The Last of Us 1, que foi mostrado lá 5 anos atrás mais ou menos, no evento One Night Live, onde os atores se reuniram com o diretor Neil Druckmann num palco ao vivo, interpretaram as principais cenas do primeiro jogo e depois, essa era uma transmissão ao vivo inclusive, o Neil Druckmann pediu para essa transmissão fechar, só as pessoas que estavam lá iriam ver essa cena e foi mostrada a cena que a gente viu no primeiro jogo, que é o Joel tocando o violão, Future Days para ele, contando a piada. Só que um fato interessante é que essa piada que ele conta, se eu não me engano, vocês podem me corrigir nos comentários, ele disse que foi o Tommy que contou para ele e no epílogo, na época quando essa ideia estava de pé, ele disse que tinha sido a Esther, sua namorada, que tinha contado para ele. E ela viveria duas horas apenas de Jackson, em determinado momento, vocês lembram naquele flashback com o Tommy do Sniper? Naquele momento, ao invés da gente ir lá na loja de música, a gente iria fazer uma visita a Esther e o Joel teria uma surpresa desagradável, nesse momento ele encontraria ela infectada. Nesse momento a Ellie iria pegar um pouco de água no rio ao lado e nós, como Ellie, a gente ouviria um tiro, né? Isso seria o Joel matando a Esther, então a gente não iria saber se o Joel matou a Esther, se ela se matou. A gente ficaria com essa dúvida do que realmente aconteceu ali. A Ellie Gross explicou, inclusive, vamos abrir aspas para ela. E você não sabe se a Esther se matou ou se o Joel colocou uma bala na cabeça de sua namorada, mas você sabe que isso poderia acontecer. Que dois adultos estavam tomando uma decisão e tentariam proteger Ellie ao máximo, o máximo que pudesse. Fecha aspas. Um dos motivos para essa cena ter sido cortada do final do jogo, explicou o diretor Neil Druckmann, é que a gente não teria tempo de criar uma relação. O jogo não teria tempo de desenvolver a personagem Esther, entenderam? Então foi exatamente por isso que eles resolveram cortar ela do jogo final. Inclusive, seria o Tommy que teria apresentado a Esther para o Joel. Inclusive, quando a gente chega na hidroelétrica no 1, tem um NPC, uma mulher que a gente conversa. Existe uma teoria que essa mulher que a gente encontra lá na hidroelétrica, ela seria a Esther. O primeiro jogo deixaria esse pequeno gancho para complementar, completar essa história no 2, sobre a namorada do Joel. Agora, alguns meses depois do lançamento do parte 2, eles liberaram algumas artes conceituais do jogo. E foi liberada também uma arte triste, na verdade, parte do desenvolvimento com o Joel, da morte do Joel. Um ator interpretando ele, ele todo ensanguentado, se arrastando pelo chão. E uma dessas ideias, das ideias iniciais, da ideia inicial da morte do Joel, seria a Ellie chegando em casa e ela ouvindo os corvos de fora, assim, conforme ela entrando dentro da casa, o suspense aumentando. E ela enxergaria um corpo, e esse corpo provavelmente seria o corpo do Joel. Porque no corpo ainda tinha o relógio do Joel, o relógio que a Sarah deu para ele. E essa cena teve várias versões, a Ellie subindo as escadas, encontrando o Joel mutilado, enfim, foi uma evolução da ideia que a gente viu hoje no game com relação à morte dele. E a morte do Joel, vocês sabem que foi uma morte brutal, infelizmente, pelas mãos da Abby. Em determinado momento da produção, trocando ideia ali, o Neil Druckmann e o Troy Baker, que é o ator que interpreta o Joel, naquele momento, inclusive no jogo final, ele fala alguma coisa, só que a gente não consegue interpretar, né? A gente não consegue ouvir ou ler os lábios do Joel, isso até hoje nunca foi revelado, né? Porque durante essa pré-produção desse conteúdo excluído do jogo, eles tiveram a ideia de, nesse momento, como o Joel estava muito abalado ali, com o cérebro absolutamente estourado naquele momento, ele confundiria a Ellie deitada no chão e chamaria ela de Sarah. Eles até gravaram essa cena, só que o ator, o Troy Baker, achou que não estava ficando legal no contexto total ali do jogo e o Neil Druckmann ouviu ele e eles resolveram excluir essa ideia. Outro detalhe é que ao invés de três dias, nós passaríamos cinco dias em Seattle e durante a campanha da Ellie, a gente exploraria muito mais a ilha dos Serafitas e os Serafitas. A Ellie passaria por um inferno lá e, ao mesmo tempo, a gente iria ver esse outro lado dos Serafitas, né? Humanizar mais eles. Só que acabou não dando tempo para essa ideia evoluir e eles resolveram também cortar do jogo final. A gente teria, inclusive, também um flashback com a Hebe, ela entrando para o grupo dos Lobos, logo muito nova, aos 15 anos. E esse flashback mostraria que essa não foi uma decisão consciente da Hebe, entrar para esse grupo. Ela entraria isso por conta do Isaac, que era um amigo do pai dela e ele tinha ele como... Ela tinha ele agora como essa figura paterna e seguiria os passos do Isaac entrando para o grupo. Vamos lá, abre aspas. Originalmente, em algumas das sequências de flashback, você estava vendo Hebe indo para os Lobos dos Vagalumes. Nunca foi uma escolha consciente ir aos Lobos. Ela era órfã. Tinha apenas 15 anos quando tudo aconteceu. Foi para onde ela foi enviada e foi levada sob o reinado de Isaac. Isaac era vagalume e amigo do pai. Por isso foi para lá. É por isso que eles têm o relacionamento que eles têm. Porque ele meio que se tornou a figura paterna para ela. E por último, a dança ali do final do jogo, que a gente viu no trailer da E3, inclusive, a gente achou que aquilo era o começo do jogo. Que, sei lá, não seria a cena final, uma das cenas finais que a gente viu no The Last of Us Parte 2. Essa parte do festival, da dança, seria jogável. A gente poderia dançar, inclusive, imitar alguns infectados, como os clickers. Mas, devido à carga emocional, à importância ali, seriedade do momento, eles acharam que sairia de contexto também. E eles resolveram cortar. Cara, tiveram algumas ideias iniciais, por exemplo, ao longo de todas as entrevistas que eu acompanho da Healy Gross, do Neil Druckmann, dos diretores do jogo, da Naughty Dog. Por exemplo, teve uma ideia de que a Abby estaria muito nova e ela veria as atrocidades que o Joel e o Tommy fizeram nos primeiros 20 anos iniciais do surto. E ela marcaria eles e, tipo, gostaria de se vingar depois desses dois monstros, entre aspas. Uma ideia bem inicial também, tiveram outras ideias, como, por exemplo, os vagalumes estarem no México, lá no Novo México, e a gente explorar aquela parte. Mas foram apenas ideias que não chegaram nem ir pro jogo. Não sei se a gente pode chamar isso de conteúdo excluído, mas ideias iniciais. Bom, galera, mas por enquanto é isso. O que vocês acharam? Não deixem de conferir o conteúdo excluído do primeiro jogo. Aliás, eu acho que eu vou fazer uma parte 2, porque eu reuni mais conteúdo excluído, cenas retiradas do jogo. E esse daqui pode ter um parte 2 também, né? Conforme os anos vão passando, de repente a Nauridog vai fazendo novas revelações de conteúdos excluídos do game. Aqui o parte 1 já faz bastante tempo, então tem bastante coisa que os caras revelaram ao longo dos anos, tá bom? Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Obrigado aí pelo like pra gente continuar aí divulgando o nosso vídeo nessa plataforma, mundo, YouTube. Obrigado mesmo pela força, galera. É isso, eu vou indo nessa, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se pra muito mais sobre The Last of Us e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.